Fala galera aqui, eu me chamo o Bia. Eu me chamo o Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês um vídeo lá do canal descobrindo com vocês. Galera, hoje vamos ver aqui ó, os finais sombrios em programas infantis. Eu vi aqui que na Thumb tinha Família Dinossauro e até Paula Render. Eu não me lembro dos Paula Render. Tem um final sombrio, tá? Assim, minha memória não é tão fresca até porque eu assisti faz tempo. Mas Família Dinossauro eu sei que é pesadíssimo, tu lembra? Eu sei. Nossa senhora. Então mano, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, deixa o like. Deixa o like, 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 like. Nos acompanha na Twitch que tem live todo dia às 18. Partiu pro react. Então galera, bora lá começar. O link do vídeo original aqui na descrição. Mano, tem alguns que, meu Deus. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Raul Arcel, né? Boa noite. Como nós vimos nos vídeos anteriores, mesmo programas aparentemente voltados pras crianças e pra família costumam esconder mensagens e cenas um tanto quanto sus, que são colocadas pelos roteiristas no meio de alguns episódios quando eles encontram uma oportunidade. No entanto, existem oportunidades que surgem no episódio final de uma série. E às vezes os criadores decidem explorar um lado mais sombrio, sem sofrer nenhum tipo de censura. Afinal, já que o programa tá chegando ao fim, por que não aproveitar essa chance e terminar ele traumatizando todo mundo? Porque a gente vai ver alguns finais sombrios de programas que marcaram a nossa infância e finalmente descobrir como alguns deles terminam. Então, bora ver. Bora. O acampamento de Laszlo era um desenho estranho. Mas eu preciso ser justo e dizer que nos anos 2000 a mais... Cara, esse aí eu não faço nem ideia qual é, mas bora. A maioria dos desenhos do cartoon era assim. E eu adorava. Foi a época onde as trapalhadas de Flapjack, a mansão Foster pra amigos imaginários e as terríveis aventuras de Billy Mandy foram exibidas pela primeira vez. Mas o acampamento de Laszlo com certeza ganha o prêmio com seu episódio final bizarro e podemos dizer até bem perturbador, chamado A Última Invenção de Lumpus. O episódio começa bem parecido com todos os outros, mas logo mostra a Lumpus, o chefe dos escoteiros, cansado de lavar roupa e permitindo que todos os campistas comecem a pintar roupas em seus próprios corpos. Acontece que essa ideia é tão incrível que todas as pessoas começam a usar roupas feitas de tinta. E enquanto Lumpus é parabenizado pelos moradores da cidade, dois viajantes do tempo chegam de mil anos no futuro, dizendo que essa ideia revolucionária de pintar as próprias roupas curou a fome no mundo e trouxe uma era de paz. Ao acabar com a roupa suja, nós tivemos tempo pra acabar com a fome no mundo. E a civilização teve um milênio de prosperidade e progresso espiritual também. Então, de repente, o plano fecha, começa a chover e as roupas feitas de tinta são completamente lavadas, deixando todos envergonhados. Inclusive, fazendo com que os viajantes do tempo fiquem muito magros, mostrando que esse acontecimento mudou o futuro, que no caso é o presente deles. E se esse já não fosse um final bem esquisito, as coisas ficam ainda mais estranhas. Quando uma versão idosa do Vacão, personagem do desenho A Vida Moderna de Roku, chega com a polícia no acampamento. Caraca, de outro desenho! E o Lumpus trancou durante todo esse tempo e fez todos acreditarem que ele era o verdadeiro chefe dos escoteiros. Ele é o impostor, uma farsa e pior, ele não é o chefe do acampamento rim! É, e daí? Então, o Lumpus é amarrado em uma camisa de força e levado para um hospital psiquiátrico. Caraca! Então, os tropistas ficam ali, parados no meio da cidade, nos tentando entender o fato de que o chefe dos escoteiros era, na verdade, um maluco aleatório. E é isso, o episódio simplesmente acaba. Mas o meio sobre esse episódio é que ele revela que durante todo o desenho, um homem mais velho, desconhecido e que não foi contratado pelo acampamento, estava sozinho cuidando de um grupo de crianças. A parte boa é que, pelo fato de ser um desenho infantil, nada de ruim aconteceu. Ih, que surso, né? Mas imagina como essa história poderia ter acabado. E o pessoal do Cartoon Network não para, porque o próximo desenho da nossa lista é do Dudu e Edu. Nossa, esse... Só que eu preciso admitir que eu vou dar uma pequena... Esse eu gostava. Esse eu assisti, a voz de caramelo, galera. Mano, cara, que... Mano. Já que esse não é exatamente o último episódio do desenho, mas foi planejado para ser. O episódio final da quarta temporada, chamado Crescendo com o Du, mostra a Edu percebendo que as crianças do Beco Sem Saída estão ficando mais velhas e não estão mais interessadas nas mesmas coisas de antes. Então, Dudu explica que logo as crianças vão começar a pensar em suas futuras carreiras e Edu tem uma ideia de como ganhar dinheiro com elas, oferecendo orientação profissional. Obviamente que, como sempre, as coisas dão completamente erradas. Bom dia, pacientes. Eu sou a doutora Nassu, dentista. Vamos no início. Balas de caramelo fazem mal aos dentes. Por isso, elas vão ficar aqui. Cacete. Prontinho, agora vamos lá. E em um determinado momento do episódio, vários objetos pesados caem na cabeça de Edu, fazendo ele desmanhar enquanto o trio está na garagem. E quando ele acorda, descobre que agora ele é uma pessoa muito mais velha. Não pode ser verdade. Ele ficou em conta o tempo todo. Perda de controle é o primeiro sinal, Edu. Então, ele sai correndo pelo beco sem saída, percebendo que todas as crianças também envelheceram. E não querendo aceitar que essa é a realidade, Edu vai até as suas antigas balas de caramelo, acreditando que elas são a chave para a sua juventude. Mas, infelizmente, Edu espirra na mesa onde estão as balas, transformando tudo em poeira. Desesperado, Edu começa a se bater com a sua bengala até finalmente acordar ainda sendo uma criança. Porém, quando ele tenta comer a bala de caramelo, ele novamente acorda na realidade em que está velho. Parece que cochilou de novo, Edu. Você estava contando outra história engraçada do nosso passado, quando éramos crianças. Meu Deus, são histórias... Histórias do passado. Estamos velhos. Mostrando que tudo o que aconteceu no desenho não passou de um sonho. Como eu disse, esse episódio estava planejado para ser o episódio final do desenho. Mas como o Dudo do Edu se tornou tão popular, o Cartoon Network renovou o programa para mais duas temporadas e um filme para a TV. Além disso, existem algumas cenas que foram deletadas desse episódio, mas que podem ser encontradas na internet e que dariam um final muito mais sombrio ao desenho. Nas cenas, quando Edu descobre que está velho, ele acredita que é apenas uma piada muito comum em desenhos animados antigos. Mas entra em pânico quando percebe que não é uma piada e começa a pedir desesperadamente para o Sr. Antonucci acordar ele, se referindo a Dani Antonucci, o criador da série. Dando a entender que todo o desenho e o próprio Antonucci fazem parte apenas da imaginação de Edu, que acabou de perceber isso. A série de TV Power Rangers é conhecida por mudar o título do programa a cada nova temporada, mesmo que tecnicamente ela continue sendo a mesma série. Mas o final da série Power Rangers Turbo é, digamos, meio sombrio. Apesar de que mesmo sendo o final da série, esse episódio se conecta diretamente com a próxima série. É porque aqui é quando eles perdem. Eles perdem e aí eles têm que fugir para o espaço. Isso. Tá, tá. Continuando a série e encerrando qualquer final sombrio apresentado na série anterior, o que é um pouco confuso. Só que é esse o caso do episódio Corrida para o Espaço, que basicamente prepara o público para a temporada final da saga original dos Power Rangers, conhecida pelos fãs como Era Zordon, que inclui as primeiras temporadas de Power Rangers, Power Rangers Zio, Power Rangers... Meu Deus do céu, é muito difícil falar Power Rangers... Que inclui as primeiras temporadas de Power Rangers, Power Rangers Zio, Power Rangers Turbo e Power Rangers no espaço. E sério, é muito difícil falar Power Rangers. Então, por favor, deixa um like, porque deve ter ficado uma merda eu falando Power Rangers. Como se trata de uma série sobre heróis feita para crianças, é normal de se esperar que os Power Rangers derrotem os vilões e saiam vitoriosos, especialmente quando se trata do episódio final da série. Mas dessa vez, isso simplesmente não acontece, já que a vilã Divatox pede ajuda a um monstro gigante conhecido como Gold Goyle para destruir os Power Rangers. E depois dele realmente conseguir destruir o Megazord de resgate e o Megazord Turbo, os heróis conseguem, com o último esforço, vencer o Gold Goyle. Só que apesar da vitória, os Power Rangers acabam descobrindo que o seu líder Zordon foi sequestrado. Ah, é verdade, ainda tem esse rolê, mano. O que é que você é quase um zonco? A série termina deixando para os espectadores um final sombrio. Ah, é o meninozinho que quando se transforma fica gigante, né? Eu nunca me perguntei como é que o Zordon é capturado. Eu buguei, mano. Se você sabe, já deixa aí, tá? Eu acho que eu não assisti esse episódio. Esse episódio é bom, esse episódio é bom. E que os Power Rangers perdem seus poderes, seus robôs gigantes e iniciam uma jornada pelo espaço para tentar resgatar Zordon. Hoje em dia, os jovens titãs são conhecidos pelo desenho colorido e cheio de piadas. Mas no começo dos anos 2000, eles tiveram um desenho mais sério e com temas mais sombrios. É verdade, é verdade. que abordava assuntos mais sombrios acabou passando dos limites no final do programa. Com um episódio bem deprimente chamado As Coisas Mudam. Tudo começa no final da segunda temporada, quando Terra, uma anti-heroína e por quem Mutano é apaixonado, se sacrifica e vira uma estátua de pedra para impedir os planos de Slade. Então, no final da animação, três temporadas depois, Mutano vê uma garota que se parece exatamente como Terra e depois de descobrir que a estátua dela desapareceu, ele começa a acreditar que de alguma forma ela voltou à vida. Mas ao conversar com ela, se dá conta de que a garota não tem nenhuma lembrança de seu passado. Desesperado, ele tenta fazer com que ela se lembre, mostrando coisas que eles costumavam gostar e lembrando de momentos que os dois viveram juntos. Mas nada funciona, parecendo que ela se tornou uma pessoa completamente diferente. Você não se lembra de nada de antes mesmo? Ah, mas do bem. Só me lembro da escola. Você vivia no deserto antes de se unir aos jovens titãs. não conseguia controlar os seus poderes. Então Slade ajudou você e ele queria que você ajudasse a dominar a cidade. Mas no fim, você não conseguiu e salvou todos nós. por que eu seria amiga de alguém que causa tantos problemas? Mas você não era assim, eu sabia que você era legal. Ele até joga lama nela, na tentativa de despertar seus poderes, o que acaba dando bem errado. Mais tarde, Mutano vai até um parque de diversões onde eles costumavam se encontrar. Mas encontra Slade e começa uma briga. Durante a briga, ele acusa Slade de apagar a memória de Terra e diz que não permitirá que ele machuque ela novamente. Só que antes de ser destruído, revelando ser apenas uma cópia robótica, Slade nega qualquer envolvimento e responde que é Mutano quem está machucando a menina. Novamente, Mutano encontra Terra na escola. E sem sucesso em fazê-la recuperar suas memórias, ele se pergunta por que as coisas não podem voltar a ser como antes. Mas Terra diz a ele que as coisas nunca foram como ele se lembra. Por que as coisas não podem voltar a ser como eram? Você era feliz. As coisas mudam, Mutano. Aquela garota ficou no passado. O sinal toca e ela desaparece na multidão, deixando Mutano sozinho enquanto o episódio acaba. Apesar de existir um filme pra TV que se passa após os acontecimentos desse episódio e serve como um encerramento do programa, tecnicamente, esse é o último episódio e mais importante, a última aparição de Terra, deixando os espectadores sem respostas e com o final nada feliz. famoso no final dos anos 80, Alf, o é teimoso, como ficou conhecido aqui no Brasil, também conquistou muitos fãs quando foi resumido pelo SBT dos anos 2000. Então, dependendo da sua idade, você deve se lembrar do alienígena baixinha e velho que fica preso na Terra depois que seu planeta foi destruído e passa a morar com uma família americana enquanto tenta se adaptar à nova vida e causa de confusão. um mutante feo, esquisito. Mano... Aí eu fiquei com esse sabe preconceito mesmo e não... Eu acho que eu não tive preconceito porque é o mesmo dublador do alvo do Scooby-Doo. Ah, é a voz, né? Aí eu ficava na minha cabeça já gostando porque já me lembrava do Scooby-Doo. Será que é legal? Será que vai acontecer? Cara, assim, eu não lembro de nada, mas eu tenho memória afetiva não dos acontecimentos, mas só do gostar. Eu não lembro de nada. Sim, é igual eu assisti no Power Rangers. É, eu não lembro de nada. Mas eu tenho memórias afetivas da época. Isso. Mas só do gostar, né? Não deve se lembrar é como essa série acaba, já que a maioria dos canais evitou exibir o episódio final. Porque apesar do grande apelo que o programa tem, especialmente com as crianças, a produção escolheu terminar a série com um alf sendo levado pelos militares que tinham a intenção de dissecar o alienismo. É verdade! Um episódio chamado A Despedida mostra a Alf recebendo uma mensagem via rádio enviada por alguns amigos do seu planeta natal. Na mensagem, eles dizem que compraram o planeta novo e querem que a Alf se junte a eles na criação dessa nova civilização. Toma, eu fiz isso pra você. Um Brian Tanner original? Oh, descobri o outro. Não somos nós na Terra e aqui é você no seu novo planeta. Nós não estamos tão longe assim um do outro. Oh, obrigado, Pedro. Adeus, Alf. Seremos sempre bons amigos? Mas uma equipe de militares dos Estados Unidos consegue decifrar essa transmissão e Alf é capturado por eles antes de conseguir embarcar na nave e viajar pra sua nova casa. Só que desde o primeiro episódio, os militares que estão à procura do extraterrestre deixam bem claro suas intenções de queimar, congelar, eletrocutar, envenenar, torturar fisicamente e dissecar a Alf. Coisa pouca. Besteira. E o programa termina traumatizando todas as crianças quando deixa subentendido que essas coisas terríveis vão acontecer com ele. O problema é que esse não era pra ser o final da série e se você reparar, existe até um aviso de continua no próximo episódio. Isso aconteceu porque os produtores terminaram esse episódio na esperança de que a série fosse renovada pra uma última temporada, onde eles poderiam resolver melhor o que aconteceria com o Alf. Mas a tentativa não funcionou e graças a essa decisão idiota, a maioria das pessoas acha que ele teve um final trágico. Seis anos depois, eles tentaram resolver essa cagada lançando um filme pra TV chamado Projeto Alf, mostrando que Alf ainda está vivo aguardando pra ser executado. No final, ele acaba fugindo, o mundo fica sabendo sobre os alienígenas e Alf se torna embaixador na Terra. Só que mesmo consertando o final da série, os fãs não ficaram nada felizes com o filme, com muitos nem considerando ele como parte da história. E quando os espectadores preferem o final onde o Alf é torturado até a morte em vez do final do filme, é sinal de que eles fizeram um filme bem ruim. Essa é a telha do telhado da nossa garagem. A garagem que você destruiu há quase quatro anos. Para, Alf. Se você aparecer de novo, por favor, use a porta da frente. Com o amor dos têners. Obrigado, pessoal. Caraca, a televisão de antigamente era muito... A gente já viu que a maioria dos finais de setembro muito antiga, né? Muito mesmo, muito... É tudo lento, né? A televisão de antigamente é muito chantiga. É lento, né? E por incrível que pareça, nós encontramos tudo isso no episódio final de Família Dinossauro. O programa de humor mostra dinossauros vivendo em sociedade como os humanos e o mais incrível é que é tudo real. Obviamente, não foram usados os dinossauros de verdade porque não tinha nenhum disponível no momento. Mas sim, atores vestidos com fantasias altamente tecnológicas com todos os movimentos faciais dos dinossauros sendo feitos por controle remoto. Só que depois de quatro temporadas de sucesso, a Disney resolveu encerrar o programa. E qual a melhor maneira para terminar uma série de dinossauros voltada para a família? matando todos eles com uma extinção massa. No episódio final da série, chamado Mudando a Natureza, a família Silvasauro está fazendo um churrasco no quintal enquanto aguarda a volta de um grupo de besouros. Acontece que os besouros não voltam, já que uma fábrica foi construída no pântano onde eles se reproduzem e eles foram exterminados. Então, sem os besouros, as plantas que os filhotes deles costumavam comer acabam se espalhando causando um desequilíbrio no ecossistema. Na tentativa de deter as plantas, os dinossauros borrifam veneno por todo o continente, destruindo toda a vida vegetal do planeta. Em seguida, eles tentam reviver as plantas, jogando bombas nos vulcões esperando que isso forme nuvens de chuva. É claro que esses planos dão completamente errado e causam o início de uma era do gelo. Então, o Dino pede desculpas por não ter tido respeito com a natureza e todos aceitam o destino e permanecem unidos enquanto a neve cai lá fora. E mais uma vez, nada de final feliz. O episódio tem um tom sério com quase nenhuma piada e causa até uma sensação de angústia em quem assiste. Mostrando que, apesar de ser uma obra de ficção, os habitantes inteligentes nesse planeta desaparecem por não se importar com os impactos dos seus atos. E nós não somos diferentes. Por exemplo, quando o Baby pergunta a Dino o que vai acontecer e ele responde. Afinal, os dinossauros estão desta terra há 150 milhões de anos e nós não vamos desaparecer. A questão é que eles desaparecem e pelo jeito que as coisas estão indo, nós também vamos. Nós também. Você concorda com essa lista ou acha que esses episódios não são tão sombrios assim? Esse final da Família Dinossauro eu preciso dizer que eu não conhecia e que me deixou meio bad. Mas se você conhece algum outro programa ou desenho que tem um final sombrio, me conta nos comentários que quem sabe ele aparece numa parte 2. Aproveita, deixa um like no vídeo, clica no botão inscrever-se e ativa o sininho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau. Até. Nossa, alguns finais eu não achei tão sombrio assim. Mas eu confesso que esse da Família Dinossauro e aquele do ET também eu achei pesado. Pesado. Assim, mano, por eu ser criança na época de eu ter assistido alguns desses, mano, quando a gente é criança a gente não pensa numa desgraça grande, né? Aí, tipo assim, tá, eu vou, vou comer terra. A gente entende a dimensão, eu acho, né, que a gente passa a entender melhor a dimensão das coisas quando vai crescendo e vendo que na época a gente assistiu isso, né? E aí tem aquela sensação nostálgica e aos poucos a gente vai imaginando, caraca, velho, é pesado de verdade, né? Não tinha parado pra pensar por esse ponto, por esse ângulo. Tanto é que acontece muitas das vezes que tem um filme antigo, a gente vai reassistir em live, por exemplo, e aí a gente é outra cabeça. É outra perspectiva, né? É outra coisa, porque agora a gente já tá mais velho, já tá mais criterioso, olha aí o nome do canal, Critério. E aí, velho, é muito bacana. Gostei muito do vídeo dele. Gostei do vídeo. Gostei. De todos, mas o dos Paulo Rende, eu não vejo como final, tipo assim, sombrio, porque pra mim, tipo, não foi nem o final, foi tipo assim, eles perderam e aí foram... É a ponta pro próximo. Isso, aí foram pra outro rolê, pra pegar outro poder, pra voltar e ganhar. Foi pra mim, tá? Caso você discorde ou concorde, deixa aí nos comentários. Caso tenha outro vídeo desse canal, ou de outro, é só deixar também aí nos comentários, beleza, galera? É isso, a gente até ficou por agora e até a próxima.